... nas estrelas hoje, velho. Olha aí, os pibas, como é que ficaram? Tudo pro alto, mano. Ficaram o alto hoje. Olha lá, vento pro alto. Tá boa, tá boa. Quando chegar o vento, eu digo. Ah, tá. Malvo da língua, filho, cara. Que joga. Ficaram logo chegando. Olha lá, o muxa entrando direto, filho. Bota pra... Ih, você errou. Passou, mané. É muxa-muxa. Caralho, que cruzão que eu peguei, hein? Viu, cruzão, mano? Lindo, lindo, lindo. Na moral. Muxa entrou. Fez que ia, viu? Não vou mais não. Daqui a pouco vai direto. Faz que vai, vai e não vai, e depois vai. Na moral, aquela pele é grande, mano. É, de setenta, setenta, né? Não, de setenta não, é? Mas é molinho, molinho. Olha lá, pra tentear como é que tá. É vermelho e branco, tá? É vermelho e branco, tá? Branco? Branco, branco, branco. Na moral, né? Minha voz é tão demais. Porque lá no Cerrado ficou muito esquisito. É, a voz de qualquer um fica esquisito. E eu que tô louco aqui, ó. Caralho, acho que parecia um balão, mané. Olha lá. Um, dois, três, quatro, mané. Aí, ó. Picota isso aqui, ó. Olha que voada aqui, ó. Ah, para aí, o pião, mané. Vai para aí, para aí. Para aí, cara. Vai parar. Vai. Ih, mané. Errou um pouquinho nela. Passou um pouquinho. Passou da rabiola, passou da rabiola. Era para parar, não era, Gilmar? Para aí, vou bater a para, né? Eu a para o quê? Tu vai ver eu a para daqui a pouco. Vai, menor. Vai cair na rua ali, ó. Tu vai ver como é que eu a para. Ali na rua, ali, Quintino, ali. Vai lá. Vai ali que vai cair ali, Marechal. Ah, aqui, ó. Muxa, muxa virando aqui, ó. Cadê o branco? O branco tá lá em cima, olha lá, mané. Vai pegar mais um, filho. Vai para o terrorista. Olha o Brancão aqui, ó. Tem gente mais velha que o senhor ali, ó. Vai entrar com um narizinho ali. Vai entrar com um narizinho ali, ó. Caralho, o pulo ali aqui, ó. Cadê? O filho, maldito. Olha lá o Brancão. Você é preso? Que é tudo eu fui pertinho. Ah, Jorginho, vai beber, Jorginho. Vai beber, Jorginho. Jorginho. Vai beber, Jorginho. Vai beber, rapaz. Vai soltar pipa. O bagulho corta o dedo, cara. Não indiverte. Tá morto? Ele correu. Ele tá com o copo na mão, olha lá. Chinelo. Tá com o chinelo na mão, olha lá. Tá cruzando contigo com uma mão só, Diego. Aí o meu chinelo. Tu cismou com esse maluco aí. Ele vai serrar pra dar a volta. Caralho, levou no braço, mané. Tá morto, pinguim. Pinguim, pinguim, pinguim. Pinguim tá lá em Caxias do Sul. Tá morto, pinguim. Para, para, para. Vou parar, vou parar. Errou de novo. Lá para, mano. A volta na frente, já morreu a frente. Olha o meu que subiu. Olha a pipa daquele maluco lá. Ih, já caiu ele, cara. Susto mesmo. Ele voou pro branco. A vermelha e branca. A vermelha e branca. A vermelha e branca. A vermelha e branca. Ele voou pro branco. É assim, assim que fosse o susto. Vai te pegar, vai vermelho e branco. Primeiro, vermelho e branco. Vai pegar tudo. Vai lá, Gilmão, tô lá na frente. Tá parando. Foi susto essa aí? É. Foi susto. Só em olhar ele já falou, vou encarar não. Suicidou. Olha o branco, vai entrar em tu branco, hein? Ele é muxa-muxa, ele puxa a merda. Olha o catavento aqui atrás, preto amarelo aqui. Catavento é do... deve ser do... Ih, preto e amarelo? Do Dudu. É do Dudu. Olha, tá na cabeça só na frente lá, hein? Olha, olha o senhor. Olha só, joga só com o Manapifa. E ele é com o branco? Ele tá amarelo? É, é o Dudu. Dudu, boca de tráfora. É, tava aqui agora. Não, na linha não, porra. Eu confundo ele com o Tubarão. Não, ele é o Dudu. Isso parece uma cara. Caralho, moleque. Vai ver os cruza. Vai tirar o maluco que é pica da regalagem. Larga, vai... Aí, muito maneiro, velho. Repara só. Caralho, muito maneiro. Isso aí eu vou pegar a cruza dele. Mesmo voando no primeiro, o cruza vai ficar maneiro, tá ligado? Não, não fica não. Não, não fica, porra. Agora o primeiro não bate em alguém. É, vermelho e branco, aí, ó. Aí eu vou sem ver. Eu vou sem ver. Pegou ele sem ver, rato. Sem ver, rato. É, vermelho e branco, aí. Bateu. Ó, o branco, rato. Ae, abraça que deu maldito aqui, lá. Porque alguém despece a onda, a onda, rato. Não, rato, não. Sacode. O outro te cortou. Corta ele agora, corta ele. Saiu. Sai da linha, sai da linha, sai da linha. Da linha, da linha. Proxa, proxa. Saiu. De que foi a linha? Vai ter cruza aqui, olha lá. Não, eu tô falando, tinha uma linha ali na rua. A de aí, passou a tua linha, rato. O cara passou a linha dele. A laranja cortou a outra. Uma linha ali, passou. Tá torrando em linha, porque ela tá dentro e não cruza. Caralho, só pra que eu fui. Lá, ó, tá dando um litro lá dentro daqui a pouco. Tava passando ali. Olha onde já tá. É grande com a linha, cara. É grande com a linha. Tamanho daquela branca lá, mais ou menos. Só que a branca tá mais ou menos. Caralho, a linha não acaba, não? Bora, mano. Vai voar sem vindo. Deixa de ser burro. Não, não tô reclamando, não. Tá vendo, Zé Né? O que é? A linha não acaba, não. A próxima vez eu vou pegar isso. Tô querendo soltar aqui. É bom soltar aqui. Tô querendo soltar aqui. Aí, botando pra rodar na toalhinha aí, ó. Aí, o branco e o... A orelhinha lá botando pra rodar na rosa aí, ó. O branco e o cara tá vendo que eu soltar junto. Olha a linha, olha a linha. Olha a linha, olha a linha. Vai dormir em nós, pô. Vamos soltar dentro. Ih, morreu vinho de nada. Tem seis minutos só. Olha o branco, olha o branco. Caiu, caiu. 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 Caralho, mano. Não vou trocar não. Ó. Tá ficadinho. Eita, pá. Corrô pro outro rodando, mano. Olha lá. Minha roupa amarela não, né? Não, pô. Olha o branco. Aquele ali, ó. Cortou o dois ali. Ó, partiu. Você não vai por bem, vai por mal. Arrancou o dedo fora, mas... Ah, não. Mas o cortou ele... Olha aí. Mas o cortou ele... Aí, tá vazio. Boa. Mas o cortou ele, pô. Eu sei, compadre. Tá bom. Não esteve em casa. Lá vai a Pixarzinha. Mostra aí. Peãozão, ó. De... De cinquenta centavos. Pixarzinha, show. Ah, pra guerrinha sim, cara. Melhor pipa, mano. Pipa macete, tá ligado? Só ripando. Vai botar a granada, tem que ser de trás. Cadê? Já voou, Dudu. Cadê? Já voou, mano. Cadê? Cadê o catavião? Ó, o catavião tá indo embora. Ah. Tá ficando aqui. O que tá ficando aqui? O que tá ficando aqui? Aí, aí. Tem o número lá, hein, cara. Pô, tá uma olhada por cima, pô. Cadê? O que tá lá, tá aí? Aí, Beto. Pô, não dá pra botar cabelo de dor, não, ó. Só se envergar mais, cara. Tem que envergar. Enverga? Enverga ela, cara. Pô, mas já tá envergada, cara. É. Tá doendo o braço, já. Olha o vento, você não tá querendo girar de novo, cara? Olha o Sandro ali. Caralho, agora que eu ouvi Sandro, hein, cara. Que carretilha bonita, rapaz. Deixa eu ver ela legal aqui. Pô, Gerardinho. Pô, cara, minha familiar. Minha familiar essa carretilha? É, né? Porra, essa carretilha eu lembro dela. O pão dela era minha. É, filha, boa pra caralho. É, boa, pipa malinha, né, cara? Tá um voidinho, galera. Vou segurar, vai. Vou segurar, cara. Vou segurar o pãozão, vai. Vou segurar o pãozão, vai. Boto pra onde? Vai. Parou o vento, cara? Parou o vento, cara. Parou o vento, cara. Ficou meio fraco Vou encerrar aqui 10 minutos Valeu